Olá, sexto ano! Vamos começar a revisão para esse primeiro formulário do quarto trimestre. Estamos aí encerrando, estamos já na reta final do ano. É esse o formulário segundo em encerrar as atividades. Valendo nota, claro. A gente tem aqui o começo do conteúdo, de que página por página que eu vou cobrar. É bem enxuto, eu resolvi tornar o conteúdo desse formulário bem enxuto. Então, começa aqui na página 4 com aquela relação, aquele conceito que a gente já estudou de ecossistema, bioma e a biosfera terrestre, e encerra na página, na última que explica os biomas. 4 até desertos aqui, ó. Tá 4 a 13. Então, são 11 páginas de conteúdo, trazendo a ideia para a gente ali, né? Primeiro daquela relação entre ecossistema, bioma e biosfera, e depois ali direcionando para a descrição, né? Para a distribuição da vegetação do planeta e para a descrição daí de cada um dos biomas. Muito importante dominar, né? Não fazer uma decoreba dos mínimos detalhes, mas ter um domínio, sim, da diferença, né? Entre os biomas, qual que é a dinâmica do bioma desértico, de uma floresta equatorial, da tundra, da floresta de poníferas, para conseguir ir bem no formulário. Então, a gente tem aí esses conteúdos. O primeiro conteúdo que eu vou cobrar é justamente sobre aquela questão ali envolvendo o estudo da ecologia, né? O estudo que é a parte da ciência, né? A ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio ambiente, formando ali todo um sistema ecológico, formando ecossistema. Então, né? E daí a gente estudou mais para frente, né? Que o conjunto de ecossistemas parecidos, com formações vegetais parecidas, formam um bioma. E todos os biomas do planeta formam a biosfera terrestre. Então, dominar esses conceitos está tranquilo. O conceito de biosfera tem que dominar também o que é a biosfera terrestre, né? O conjunto de biomas, a porção do planeta que permite a existência de vida. A gente está estudando a biosfera desde o começo do ano, né? Estudamos lá, né? A junção da litosfera com a atmosfera, com a hidrosfera, forma acabada do planeta que permite a existência de vida. E aí, como eu disse, pegar ali, dar uma lida, né? Sobre as características de cada um desses biomas. Principalmente aqueles que ocorrem em território brasileiro. Então, a gente sabe que o nosso país, a maior parte dele está na região intertropical, na região mais quente do planeta. Então, a predominância dos biomas ali mais quentes, né? Biomas ali da floresta equatorial, floresta tropical, a savana, né? O nosso cerrado, a savana tropical brasileira, né? A caatinga, que é uma estepe adaptada ao clima semiárido. E aqui na região sul, que a gente tem aí a floresta subtropical, né? A mistura ali da Mata de Araucária com a Mata Atlântica e os campos, as pradarias do extremo sul do Rio Grande do Sul. Dá uma estudada, dá uma lida, principalmente nos biomas brasileiros. E é isso, gente. Como eu disse, são só 11 páginas, eu deixei bem enxuto. Basicamente, são dois conteúdos. O conteúdo do conceito de ecologia e a descrição dos biomas. Bem fácil, não tem segredo, não tem erro. Beleza? Acessem o link que está na descrição do vídeo. Façam com tranquilidade o formulário e até a próxima semana. Até mais, Cestuã! E aí